Olá, meus amores! Aulinha é nossa de arte e hoje nós vamos fazer uma correçãozinha da nossa tarefa, tá? Quero que você preste bastante atenção, porque nós temos um trabalhinho no final dessa aulinha, tá bom? Vamos lá então, vamos comigo! Bom, pedi para vocês fazerem da página 199 e 201, bem pouquinho. Aqui está, os exercícios de aplicação, arte indígena e pré-colombiana. Observe a imagem com atenção e faça o que se pede. Nós vamos observar aqui, não é? Isso aqui é uma una funerária, não é mesmo? Vamos lá. Ah, já falei, una funerária antropomórfica, provavelmente da cultura marajoara. Tudo bem? Tá lá no nosso livro, bem tranquilinho para fazer. Tenho certeza que ninguém errou. Se você fosse construir um vaso com formas antropomórficas, osomórficas, como ele seria? Desenho em uma folha avulsa, né? Esse que vocês, esse desenho é com vocês. Vamos lá, exercício proposta, página 200. A civilização maia floresceu na região que hoje corresponde aonde? Quem é? A América Central, sobretudo o México. Muito bom! Sobre a arte brasileira produzida antes da chegada dos portugueses, explica os significados dos termos dentro do contexto apresentado no capítulo. Itaquatiara, significa pedra arriscada, é o nome pago para gravuras em pedra. Certo! Sambaqui, significa amontoado de conchas. São montos formados por conchas, restos de alimentos, ferramentas, armas, espinhas de peixe, adornos e até mesmo ossos humanos. Zoolito, significa pedra em forma de animal. E isso mesmo, porque Zoolitus, uma pedra em forma de animal. É o nome dado à escultura em formato de animal encontrada nos Sambaquis. Escreva resumidamente sobre cada uma das três principais civilizações pré-colombianas. Pessoal, eu tenho certeza que você fez diferente isso aqui, tá? Mas eu estou trazendo isso aqui, eu tenho no nosso livro. Se você fez parecido, não precisa pagar. Tudo bem? Vamos lá! Maia é a civilização mais antiga. Tem como destaque a organização de suas cidades e a arquitetura de suas construções. Seus templos eram construídos sobre pirâmides de pedra maciça. Quer dizer, não tinha nenhum buraco na pedra, uma pedra sólida. A civilização afteca iniciou-se em 1376 e teve fim em 1521, quando Tecnoteclam, a capital do império, foi conquistada e destruída pelos invasores espanhóis. Muitas esculturas astecas têm características que podem nos parecer um pouco sombrias, pois representam referências às guerras e deuses. A civilização inca, essa é a minha preferida, desenvolveu-se na América do Sul, na região dos Andes, onde ficam atualmente o Equador, o Peru, a Bolívia, o Chile, a Colômbia e a Argentina. Sua principal atividade era a agricultura e seus artistas produziam cerâmicas com formas geométricas e cores variadas, com temas homórficos e antropomórficos. Vamos lá agora no Paracanferir, que o Paracanferir é um resumão daquilo, tudo que nós já estudamos. Assinala a alternativa que indica o fato que o Brasil tem em comum com diversos outros países do nosso continente. O Brasil já apresentava uma cultura constituída antes da chegada dos europeus. Preencha corretamente a lacuna, quer dizer, o espaço, né? Todo o projeto do Memorial da América Latina foi criado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Preencha corretamente as lacunas sobre o significado da escultura que se encontra na frente do Memorial da América Latina. O mapa da América Latina, no centro, na cor vermelha, simboliza o sangue, em referência aos conflitos históricos, aos sacrifícios de quem lutou pela liberdade do povo e as lutas sociais, que acontece até hoje nos nossos dias atuais. Relacione corretamente as colunas. O sambaqui, o que é um sambaqui amontoado de conchas? Que Santarém? O que é Santarém? Vamos ver. Tapajoara. O que é Santarém? Onde fica Tapajoara? Em Santarém. Ilha de Marajó. Onde fica Ilha de Marajó? O que você lembra quando fala em Ilha de Marajó? Você lembra que é feita apenas por mulheres. Zoólito. O que é um zoólito? Escultura em pedra. Pedra do Ingá. Onde ela foi encontrada? E Tapatiara. Preencha corretamente as lacunas. Apesar de ter havido diversas civilizações pré-colombianas. As três principais são as civilizações maia, asteca e inca. Tudo bem, pessoal? Isso era o nosso assunto. Agora eu vou passar para vocês um trabalhinho. Vou deixar aqui gravado. Que ele vai valer cinco pontinhos. Então é importante que você faça com muito carinho. Bom, trabalho, história da arte e civilizações maia, asteca e incas. Arte indígena e pré-colombiana. Vamos ver como é que funciona esse trabalho. Já estou dando com um pouquinho de antecedência para que você não deixe para o final. O aluno deverá reproduzir uma peça da civilização que escolher. Civilização maia. O que vai ser da civilização maia? Um vaso de argila imitando uma urna funerária antropomórfica. Você vai fazer de argila, não é? De barro, de, sei lá eu, de biscuit. Mas tem que ser um tamanzão. Da civilização maia, você pode escolher que vai ser uma máscara de papel machi. Pro, eu não sei fazer papel machi, infelizmente, não dá para fazer. Mas nós vamos ver no YouTube e lá tem muito legal. Você vai colocando, eu vou explicar depois, várias camadas de jornal. Então você vai pôr, você pode fazer, pôr uma bexiga, né? Você pode fazer uma bexiga e vai colocando várias camadas de jornal. Colando, vai colando, vai colando. Até fica bem firme. Depois você pinta. Olha que fácil. Civilização inca, vaso inca. Com motivo geométrico e antropomórfico. Tá? É isso aqui. Vamos ver aqui qual é a minha... Por que que eu tô falando desse trabalho? Esse trabalho deverá ser fotografado e enviado no grupo de tarefas de arte. Até o dia 14 do 10. Será atribuído de 0 a 5 para somar com a nota da P2, do terceiro bimestre. Eu dou 5 questões na sua prova. Você vai fazer uma prova, tá? Com 5 questões. E a diferença está aqui nesse trabalho. Pro, mas se eu entreguei, ele tem que ter que valer o 5? Nem sempre, gente. Tá? Então, vale de 0 a 5 pontos. Tudo bem, meus amores? Tá aqui a nossa orientação. Tudo bem? A nossa aula era muito pequena. Eu sei que a gente tem uma outra coisa pra estar mostrando nessa aula de hoje. Que são os nossos trabalhos. E que eu vou abrir a câmera daqueles alunos. Então, por isso, essa aula é desse tamanzinho. Beijinho a todos. E até a nossa próxima semana. Tchau. 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 Obrigado.